Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro faz visita oficial ao Suriname. Ele será recebido na capital Paramaribo pelo Sean Santok, presidente do país. Mais de 20 mil brasileiros vivem no Suriname e o repórter Carlos Molinari, que está em Paramaribo, acompanhou como vivem essas pessoas. Colonizado por holandeses, o Suriname só se tornou independente em 1975. O estilo de construção das casas em madeira é uma herança daquela época. O que restou após três séculos de dominação foi uma população empobrecida num território cheio de recursos naturais. País de 615 mil habitantes que faz fronteira com o estado do Pará, o Suriname ainda é um pequeno parceiro comercial do Brasil. Mas esse número está aumentando gradativamente. O Brasil exporta para eles equipamentos de engenharia civil, frango e carne. E importa basicamente só arroz. Mas agora, com a descoberta de jazidas de gás e petróleo na costa marítima do Suriname, a Petrobras tem interesse em ampliar a cooperação com a estatal surinamesa StatSolio. Para isso, nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro terá um encontro bilateral com o presidente Sean Santok aqui neste palácio. O número de brasileiros que vivem aqui está entre 20 a 30 mil. Muitos são garimpeiros ilegais. Quase todos frequentam um conjunto de ruas na capital Paramaribo, apelidado carinhosamente de Belenzinho. Afinal, muita gente veio do Pará, como o Andrei, que chegou há cinco meses. Muito brasileiro trabalhando aqui e ganhando muito dinheiro. Ganham dinheiro aonde aqui? Abrindo seu próprio negócio. Ou então... É fácil, é fácil de arrumar emprego aqui. Muito fácil. Precisam de bom joga? Precisam aqui bastante. Tipo, se o senhor for aqui e perguntar se tem uma vaga para trabalho, eles vão dizer que sim. Como o cartaz mostra, há vagas de trabalho. Oportunidade de crescimento também. Dona Digé veio do Maranhão em 1998 e montou um restaurante e emprega oito brasileiros e dois cubanos. Todo lugar que você anda aqui tem mais brasileiro que esse urnanense. Todos os lugares. Aqui tem brasileiro que tem casa própria, entendendo? Eu tenho filho aqui que tem lojas, empresário de peças de garimpo. Tenho nora que tem farmácia já brasileira também. Então, tudo isso que você está vendo aí é restaurante brasileiro.